Vamos pegar, vamos pegar, o que for na mão o xepeiro já vai começar pegando, xepeiro já vai começar pegando, na mão o xepeiro aloprado, olha o primeiro roxinho malado que eu já peguei, a pipa eu vou parar, aparei pelo rodamento, que top galera, aparei pelo rodamento, já tô com a linha dela na mão, olha lá, xepeiro aloprado galera, e aí tá bom? Ele quer te ver, meu tio, seu tio tá lá é? Tá, vem cá pra você ver, deixa eu só acabar de gravar um vídeo aqui, eu já vou lá tá, ele tá, ele tá, ele tá aqui, tá bom, aí galera, peguei esse roxinho e peguei a pipa já, ó, aí que top. Três de uma vez, vou pegar pelo menos um aí, eu peguei pelo menos um, três de uma vez. ó, xepeiro aloprado lance, peguei galera, xepeiro aloprado galera, olha que doido que eu peguei, que top, iu, 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 é galera, hoje eu vou deitar e rolar aqui em Juatuba, Juatuba, tô vendo a tosada de um laranjadinho com baratão preto, laranjadinho com baratão preto, ó, roçou pra lá, pra cá, ó, baratão preto, posto pra rodar, cortou, tá bom, xepeiro aloprado, peguei o pretão baratão, ó, como é que o bicho faz barulho, olha esse aqui, xepeiro aloprado, galera, no aparo galera, no aparo, xepeiro aloprado, xepeiro aloprado galera, peguei um aparando, ó, que doido, um azul e um pretão, e aí, como é que você chama, Gustavão tá aí, tá vendo, é mesmo, ó, recolheu os meus galera, tá bom, como é que você chama, Miguel tá aí na área, xepeiro aloprado, já pegou vários, pegar outro, tô vendo o amarelinho, vou soltar na mão do xepeiro aloprado, iu, 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 peguei mais um galera, e aí, pegou a pipa, era um preto, era um preto galera, aí ó, peguei, pretinho malado, que top, olha lá o pipante, ó, que pipa doida, voltei pro quente, é melhor, é melhor, voltei pro quente, ó, cortou esse aqui, ó, cortou e aparou, levantou ele pra lá e pra, soltou, ó, cair aqui, dentro do mato, vou pegar e vem, caiu na árvore, caiu na árvore, caiu na árvore, galera, com essa árvore aqui, vai ser palha pro xepeiro não, vou ter que subir nela, vou ter que subir nela, vou ter que subir nela, aí xepeiro, aí xepeiro aloprado, boa xepeiro, pronto, agora eu desci, ó, que top, peguei, pegar mais, pegar mais, vou ver qual que vai vir embora, tô vendo a pipa, é, ela agarrou aqui, vou tirar, não tava nessa gaia, não tava nessa, não tava nessa, Brasil, deu Brasil, deu Brasil, Super Mario, Super Mario, galera, e vem outra pipinha, ó, pegar os meus, outra pipinha, ó, caiu ali na árvore, somente um xepeiro bruto, pode ir lá escalar, somente um xepeiro bruto, pode escalar, tal feito, já deixaram o bambuzão aqui no jeito, pra mim, ó, tirar o laminadão primeiro, laminadão, já tirei ele, já deixaram o bambuzão aqui no jeito, tirando a pipa, ó, arrebentou, arrebentou eu entro com a segunda opção, agora, ó, ó, como é que tira, ó, como é que tira, ó, galera, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo galera, xepeiro aloprado, iu, iu, eh, tirei, ó, ó, tô vendo outra pipa, não é xepeiro das pipa, cara, xepeiro das pipa, o meu laminadão ali, como é que ele tá, ó, o meu laminadão aqui, como é que ele tá, poucos minutos, poucos minutos, xepeiro aloprado, já fez a festa, o menino lá pegou, ó, voltei pro fluxo, voltei pro fluxo, voltei pro fluxo, voltei pro fluxo, amigos do Brasil, vamos pegar mais, vamos pegar mais, que o xepeiro aloprado tá frenético, ó, tô vendo uma tosada de um pretinho com uma pipa, e um azulzinho, ó, 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 pipinha roçando, pra lá e pra cá, ó, aí sim, hein, tô vendo uma tosada aqui, outras quantas tantas ali, oi, oi, opa, passei igual um relâmpago, você viu, na rabiola, passei igual um relâmpago, na rabiola, ó, amigos do Brasil aí, que eu peguei, que top, nós já não tô conseguindo pegar mais, igual eu queria, oi, oi, vou te dar esse aqui, vou te dar esse aqui, Cartira? é, vou te dar, muito obrigado, qual que você quer desse aqui, Cartira, pode escolher qualquer um que você quiser, pode ser essa pipona, pode ser essa pipona, então tá, meu filho, não, ela deu uma rasgada, ela deu uma rasgada, toma, pipão do Super Mario, valeu, valeu, aí galera, chepeira loprado, vai ter que deixar os papagaio dele aqui, na mala, oi, e vem o coloridão, coloridão, deixa aqui galera, xepa do chepeira loprado, e vem o rosa, e vem o rosa galera, calma no aparo, mas soltou, aí como é que ele vem, aí como é que ele vem, calma no aparo também, mas vai soltar, vai soltar, aí vamos ela falar, valuable, vai soltar, soltou, vai soltar, velho do Clato, da Inglaterra, vão soltar, inclusive vai soltar, , o rio aí amarelão amarelão top ó a parou picotou o chepeiro aloprado que top galera que pegada de respeito esse amarelão pipa preta pipa preta vai soltar é agora chepeiro aloprado peguei a pipa preta o rio rio malada em ó e aí e aí e levar ali para minha coleção tô juntando os meu aqui ó aí aproveitar que eu conta bom assim você não pode parar não já segue na sequência tô vendo outra pipa vindo embora aí como é que ela vem outra pipa aí outra pipinha vindo embora bora vou ver né ó aí aí como é que vem tá eu mini menor tá aí o mini menor ó bom peguei galera pipinha vermelha malada que top você viu toma essa pipinha para você malada aí sim é é nóis menino é nóis vou aparar um galera tá na mão é galera é por no alto esse aqui ó Vários, olha isso aí, como querendo cortar o chefeiro, ai galera chefeiro eloprado gravando vídeo, nossa estamos juntos, olha lá o Rosinha querendo entrar em mim, já filma esse tos do Rosinha, ai ele não veio tos do tatu, foi, já vou, só dar uma tosada aqui agora Olha o surecão amarelo já vai ser o primeiro Chefeiro eloprado, olha o segundo Gostou o meu, ai galera chefeiro eloprado vai encerrando o vídeo por aqui de Juatuba, muita chepa, já estou ganhando esse presente aqui do meu amigo O Wilson, ai olha os colegão, mais uma, já vai para a porta, ai olha que top, a menina show Tchau